agora vamos fazer a parte do... deixa eu voltar pra cá com o nosso oriframe tem a parte do blog então então a parte do blog a gente tem aqui essa parte padrão que é o nosso conteúdo então esse aqui vale a pena a gente duplicar deixa eu ver o que a gente vai duplicar aqui ele tem aqui a cor cinza então a gente vai duplicar aqui a... vamos ver aqui a gente pode duplicar então o carrossel que é o mais simples aqui o mais leve pra gente levar pra baixo então antes vamos fazer o seguinte, tem que aumentar o nosso documento então vamos lá então eu vou vir aqui image canvas size ele tá com 5.000 eu vou colocar aqui 5.600 vou pedir pra ele aumentar pra baixo, não esqueça sempre de clicar aqui então eu vou dar um ok, ele vai aumentar lá então ele já aumentou, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu background aqui embaixo vou dar um ctrl espaço pra ele fazer aquele preenchimento do branco aqui pra gente perfeito, então agora eu vou fechar esse cliente aqui vou vir aqui em testemunha e dar um ctrl j pra duplicar essa pasta vou clicar e arrastar ela lá pro final, pra baixo aqui de cliente e isso aqui vai ser o blog tá mantendo aqui a nossa estrutura de pasta perfeito, agora o que eu vou fazer é arrastar agora esse testemunha que a gente acabou de criar esse blog pra lá vou arrastar ele lá pra baixo então agora então eu arrastei ele pra cá eu vou vir aqui acima, só pra pegar aquele espaçamento que a gente tá fazendo pode ser aqui no... aqui mesmo então a gente vai fazer aquele espaçamento aqui né, do conteúdo de baixo então eu vou pegar isso aqui vou deixar aqui, ele tem 85 eu peguei ali a ferramenta de seleção que você já sabe usar aqui deixa eu voltar ele pra cá, eu tô arrastando ele pra cá ó vou pegar aqui na parte cinza do cliente puxar uma régua aqui aqui abaixo só pra medir ó vou tirar essa seleção e aí com essa pasta do blog selecionado eu vou dar setinha pra cima até a testemunha ali encostar ali na nossa guia então ela encostou, bacana vou tirar agora essa guia que a gente não tá usando mais vou vir aqui e substituir esse testemunha agora por blog então dá dois cliques nele vou passar aqui o blog perfeito temos que agora vir aqui e recortar também essa parte aqui da barrinha da copy que é essa barrinha que cresce junto com o conteúdo então vou selecionar até aqui até o blog vou dar um delete com essa linha da barrinha selecionada vou vir aqui do outro lado e é só dar um delete aqui perfeito a barrinha fica aqui como se ela estivesse aumentando aqui com o tamanho do conteúdo dela então agora vamos fazer o seguinte vou lá no nosso documento novamente vou descer aqui vou lá na parte de blog que eu quero pegar esse subtítulo aqui vou copiar ele daqui vou voltar aqui nessa parte de subtítulo dei dois cliques lá vou colar aquele texto vou vir aqui ó vou quebrar aqui no confira acho que eu quebrei vou quebrar aqui no mercado vou vir aqui e vou dar um delete vou deixar ele mais ou menos assim né acho que eu vou quebrar ele aqui no moderna vou vir aqui e dar um delete aqui na frente do dó e vou deixar ele mais ou menos assim então ele vai ficar desse jeito aqui seguindo a nossa estrutura lá então perfeito então agora o que a gente vai fazer vou fechar esse header aqui vou trabalhar dentro da content tá o que eu não vou precisar aqui dessa navegação nem dessa seta não vou precisar também vou deletar tudo isso aqui esse perfil também eu não vou precisar posso deletar ele daqui também vai ficar só o conteúdo aqui e o que eu vou fazer agora é criar um bloco aqui pra gente jogar o nosso conteúdo aqui dentro então vamos fazer o seguinte eu vou vir aqui ó vou pegar essa retângulo quadrado aqui eu vou criar um bloco aqui mais ou menos 270 por aí tá 280 vamos criar aqui uns 280 a gente vai colocar aqui quatro portfólios deixa eu ver se é quatro lá é quatro blogs né quatro posts aqui então beleza então a gente fez isso aqui criou aqui o nosso nossa primeira nossa primeira página aqui vou dar dois cliques porque eu não quero que ela seja azul então o que eu vou fazer é colocar uma cor aqui mais preto ali né uma cor mais mais escura sem ser o azul lá então vai ser mais ou menos essa cor aqui deixa eu mostrar a cor pra vocês então é o 363b3f tá vai ser essa cor que a gente vai que a gente vai usar você pode usar qualquer cor também uma cor cinza escura aí não tem problema não precisa usar a cor que eu tô usando aqui que é só pra layout tá vou clicar com o botão direito aqui vou rasterizar pra tirar aquela seleção lá e esse aqui vai ser bg a gente já tem só que eu esqueci de uma coisa aqui como a gente vai trabalhar aqui como a gente vai trabalhar aqui com 4 post vamos jogar isso aqui dentro de uma pasta então esse aqui vai ser o b1 vou renomear aqui como b1 vou fazer assim ó b1 que vai ser o blog né o blog 1 vou jogar esse esse retângulo que a gente acabou de criar aqui dentro agora sim vou renomear ele como bg dentro da pasta do b1 que a gente vai jogar as informações aqui dentro e aí